A CIDADE NO BRASIL Uma grande crise, este é que vai uma crise, uma porra de uma crise, este é que vai uma crise, uma crise de um cabrão, este é que vai uma crise, vai uma crise Querem fechar as escolas, maternidades e os hospitais, qualquer dia as mulheres querem farir, mas não conseguem farir mais Arranjam sempre uma desculpa, ora é do déficit, ora é inflação, mas eles andam sempre em carros de luxo, estes com menos de um cabrão Ai ti Jaquim, ai ti Manel, vai uma de tinta, vai um moscatelo, neste país vai uma desgraça, deste tarde passa, deste tarde passa Neste país já não há tosta, a culpa é do Costa, a culpa é do Costa, neste país vai tudo a martelo, é do Marcelo, é do Marcelo, isto é que vai uma crise, uma grande crise, este é que vai uma crise, uma porra de uma crise, este é que vai uma crise, uma crise de um cabrão, isto é que vai uma crise, vai uma crise Já nasce com o meu risco frito, nem sequer um passarinho, estamos aqui uma noite inteira, é só vinho, é só vinho, é só vinho E encercamos em alcaria, e vamos para casa cheios de fome, se não vem aqui os gabbos da azar, ainda fecham a taxa, ó mainnem... Aqui tem manel, vai uma de tinta, vai um escatel Neste país vai uma desgraça, deste ar que passa, deste ar que passa Neste país já não há tosta, a culpa é do Costa, a culpa é do Costa Neste país vai tudo a martelo, é do Marcel, é do Marcel Isto é que vai uma crise, uma grande crise Isto é que vai uma crise, uma porra de uma crise Isto é que vai uma crise, uma crise do cabrão Isto é que vai uma crise, vai uma crise Andão sempre gravando IVA, IRS e coisas para a gente pagar Qualquer dia invento um imposto, na hora em que a gente for Com um governo como este, qualquer dia comemos latas de consela Vamos mas é apanhar uma bezeira e mandar esses cabrões à lenda Ai diz aqui, ai que manel, vai uma de tinta, vai um escatel Neste país vai uma desgraça, deste ar que passa, deste ar que passa Neste país já não há tosta, a culpa é do Costa, a culpa é do Costa Neste país vai tudo a martelo, é do Marcel, é do Marcel Isto é que vai uma crise, uma grande crise Isto é que vai uma crise, uma merda de uma crise Isto é que vai uma crise, uma crise do cabrão Isto é que vai uma crise Vai uma crise